Aviso, esse vídeo tem como principal objetivo a comédia. E aí pessoal, tudo bem? Recentemente eu resolvi criar um personagem parecido com o Aluíde dentro do Dark Souls 2. Muitas pessoas já expressaram a sua opinião no Twitter. Parece. Depois de uma sexta-feira muito louca. Ahaha, muito engraçado cara, eu não sei de onde você tirou esse senso de humor. Mas definitivamente a minha resposta favorita foi essa daqui. Uma tirinha demonstrando os meus pensamentos. A piada está nele, afinal de contas eu não penso. É, muito obrigado galera pelo suporte. Não sei o que eu faria sem nenhum de vocês. Além disso... Ué, mas que música é essa? Eu não coloquei nada parecido com isso na edição. Que que tá acontecendo velho? É hora do Aluíde! Qual é o nome desse chefe gigante? Está mais para a mortante! Já estou cansado de ser excluído pela Blizzard. Primeiro eles não me colocaram no Super Smash Bros. Uá! Preciso mostrar para esses idiotas que eu sou muito poderoso zerando Dark Souls 2. Infelizmente o 1 não tem um bigode bonito feito o meu. Então eu pulei para o 2. No YouTube tem um rapazinho, eu acho que o nome dele é Azul. Um cara muito engraçado e ele também me ensinou como matar esse chefe sem nem ao menos atacar. Observem as travessuras crianças, é só esquivar para a direita. Uá! Ele não caiu, o Azul é um mentiroso. Não se inscrevam, peraí ele tá quase... Deu certo? Todos se inscrevam no canal falido dele. Uá! Vou mostrar que eu também sei dar socos na cara. Ui! Uá! Uá! Se o Luigi estivesse aqui, ele estaria morrendo de medo desses esqueletos. Mas como sou eu, os esqueletos que estão morrendo de medo de mim. Você esperava outra coisa? Olha como esse cara se desentregou de tanto medo. Veja também as minhas bolas. De fogo, é claro. Será que o Mario conseguiria fazer isso? Lógico que não, porque ele é um bobão. É isso mesmo, estou farejando o tesouro. Deve ter muitas moedas de ouro dentro desse baú. Haha, vem pro papai. Uá! Vamos lá! Bora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau.